Música Estamos precisando, estamos hoje aqui em Atibaia Acabou de acontecer um evento maravilhoso Onde conseguimos agregar crianças muito pequenas A partir de 4 anos de idade Crianças um pouco mais velhas, jovens e adultos E até terceira idade Tinha pessoas aqui de mais de 30 anos Praticando a capoeira e sendo felizes Praticando essa arte maravilhosa Música Aqui no evento do Dourado em Atibaia É um evento muito bom, show de bola bem organizado A galera é legal Energia boa Parabéns Música Mais uma vez aqui no Vadiando 2019 O evento que o Dourado faz aí Integrando as crianças, os adolescentes Os adultos e os idosos Então é um evento pra todos Música O evento foi maravilhoso Estamos aqui, precisamos de qualquer momento Estamos juntos aqui Parabéns mais uma vez Felicidade, tudo de bom Dourado Música Eu queria parabenizar o Dourado pelo excelente evento que foi realizado aqui com muita gente Falar que o trabalho da gente Falar que o trabalho da gente, graças a Deus, é focado nesse sentido No sentido onde agrega não só a criança, mas o idoso Música É um evento de batismo em graduação dos alunos do projeto Ginga Criança, Ginga Melhoridade E os alunos do Eranço Cultural Capoeira Agradecer ao nosso Mestre Catitu Pela oportunidade de participar dessa escola Uma escola legal mundial Onde a gente tem a oportunidade de aprender O quão ampla a capoeira é Gostaria de agradecer a todos os convidados E os alunos e pais também Agradecer pela confiança 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 Agradecer pela confiança